Tá sabendo do nosso reality universitário? Mentes do futuro, essa é a nossa forma inovadora de selecionar candidatos para os cursos de graduação presencial. Qual é a profissão do seu sonho? Aqui você pode realizar ganhando uma bolsa de até 100%. É rápido e fácil, você só precisa mandar um vídeo com o celular mostrando sua aptidão na área. O júri é formado pelos nossos professores e pela sua galera, então agita todo mundo aí pra votar. Acesse o regulamento disponível no nosso site realityuniversitario.com.br e se inscreva. O mundo mudou e a nossa forma de fazer vestibular também. Vem fazer parte do nosso time. Mentes do futuro, o reality pra levar educação a todos.